Oi, pessoal! Esse vídeo aqui é um corte da FAMERP, segundo dia dissertativas. Se você quiser ver a prova inteira, quiser ver uma playlist da FAMERP, quiser ver uma playlist desse tema específico, dessa questão que você vai assistir o vídeo aqui agora, todos os links estão na descrição, beleza? Beleza! Questão 9. Então, a gente dá uma olhadinha aqui no espaço de rascunho, no espaço de resposta, não tem nada, a gente já vai direto para a questão. Bate o olho aqui e vê que tem uma equaçãozinha química, né? Vamos ler o texto. Então, o superfosfato simples, SSP, que tem essa fórmula aqui, né? Cálcio, hidrogênio, fosfato, dois fosfatos, mais sulfato de cálcio, é um tipo de fertilizante fosfatado, que tem fosfato, né? Que apresenta parte do fósforo solúvel disponível para as plantas e que pode ter ainda outros nutrientes constituintes ou micronutrientes agregados. O SSP é obtido pela reação do fosfato de cálcio, então, esse cara aqui com essa massa molar, componente da rocha fosfática com o ácido sulfúrico, esse cara aqui com essa massa molar, conforme a equação não balanceada. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui o fosfato de cálcio reagindo com o ácido sulfúrico, produzindo esse SSP. Item A, apresente a fórmula do ânion fosfato e escreva a equação da primeira etapa de ionização do ácido sulfúrico, que é esse cara aqui. B, balanceie a equação de formação do SSP, então, fazer um balanceamento de equação, tranquilo, e calcule a massa do ácido sulfúrico em quilos necessária para reagir completamente com 500 quilos de rocha fosfática contendo 80% de fosfato de cálcio. Então, qual a massa de ácido sulfúrico para uma certa massa de fosfato de cálcio, sendo que você tem aqui teor, pureza nessa rocha. Então, é uma estequiometria. Massa, massa com pureza, com teor de massa aí nessa rocha. Beleza. Então, pediu quatro coisas, duas no item A, duas no item B. Essas duas no item A, essas duas nos itens B aqui, item A e B. Temas da questão, como a gente já foi falando, como a gente foi lendo, né? Átomo e ligação química, fórmulas iônicas, né? Conhecer o fosfato, saber de onde o fosfato vem. Aqui, pelo fosfato de cálcio, a gente vai descobrir qual que é a fórmula e a carga desse fosfato, bem tranquilo. B, ionização, dissociação, dissolução molecular, né? Conhecer isso, a gente vê em átomo e ligação química, depois vem em química inorgânica, para a gente fazer a primeira ionização aqui do ácido sulfúrico. E depois aqui no B, né, balanceamento de equações e estequiometria massa-massa com pureza, conforme a gente viu. Então, beleza. Para achar o fosfato aqui, né, vamos fazer no rascunho, depois eu passo para o espaço de resposta, como eu iria escrever, circulando bonitinho. Então, o fosfato de cálcio foi fornecido aqui para você. O que você faz? Quando tem um número de cátions, né, que é o azul, que é o cálcio, e um número, uma quantidade de ânions aqui, que não está aquele um e um, né, um cálcio para um fosfato, ou dois cálcios para dois fosfatos, quando você tem números diferentes, você pode fazer assim que vai dar sempre certo. Você pode descruzar as cargas, né, desculpa, descruzar os números para achar a carga. Então, se você tem três cálcios, né, esse três vai ali para cima, então, você sabe que a carga do fosfato é menos três. Você tem dois parênteses PO4, então, se você tem dois, né, porque tem esse número dois aqui, e o parênteses é de todo esse ânion, né, se você tem dois fosfatos, esse dois indica que o cálcio tem carga mais dois. Por que você tem três cálcios e dois fosfatos, né, só para a gente lembrar aqui, três cálcios vai dar um total de carga de mais seis, dois fosfatos vai dar um total de carga de menos seis. Mais seis com menos seis forma um composto neutro. Você pode lembrar a carga do fosfato assim, a partir do fosfato de cálcio que foi fornecido, ou você pode lembrar pelo ácido fosfórico, o H₃PO4. O H₃PO4 é o ácido fosfórico, quando você tira os três hidrogênios, você gera o fosfato, que é esse cara aqui. Beleza, já fizemos a primeira parte do item A. Balanceamento de equação é no B, né, eu já ia fazer, já ia pular. Equação da energia de ionização... Desculpa, que energia de ionização? Energia de ionização. Eu estou com energia de ionização na cabeça. Energia de ionização é aquela energia para retirar um elétron de um elemento químico. Então, ah, está lá o sódio, fornece uma energia, vira sódio mais. Eu tirei um elétron. Isso é energia de ionização. Aqui é ionização, né, de liberar H⁺. É outra coisa, né, de formar íons. Então, o ácido sulfúrico, né, que é o H₂SO4, a primeira etapa aqui de ionização, produz um H⁺, né, libera um H⁺ e o HSO⁴ menos. E a segunda etapa, que ele não pediu, libera o segundo H⁺ e produz o sulfato. Então, ele quer isso daqui, ó, que é a primeira etapa da ionização. Beleza? A gente coloca isso aqui no espaço de resposta. SO⁺ vai ficar HSO⁴ menos, o H é mais, né, total de carga dá zero. Beleza, balanceamento de equações. Muito tranquilo o balanceamento de equações. Qual que é a estratégia por tentativas? Colocar um número 1 naquela substância que tem maior diversidade, maior quantidade. A gente poderia ter colocado o número 1 aqui ou ainda o número 1 nesse. Não seria muito legal colocar o número 1 nesse, porque tem cálcio aqui e aqui. Então, tentando aí ver qual que fica mais fácil para começar, a gente coloca o número 1 no fosfato de cálcio. Coloquei o número 1 aqui, significa o quê? Que eu tenho dois fosfatos. Se eu tenho dois fosfatos, eu vou ter que ter um número 1 aqui na frente para eu manter dois fosfatos dos reagentes e dois fosfatos nos produtos. Então, beleza, balanceei o PO₄, balanceei o PO₄. Aí eu tenho três cálcios aqui e tenho apenas um cálcio aqui. Então, vai ter que ter um número 2 aqui. Se eu colocar o número 2, eu tenho 2 mais 1. Três cálcios nos produtos, três cálcios nos reagentes. Se eu coloquei esse 2, significa que eu tenho 2SO₄. Então, aqui tem que ter um 2 para eu ter 2SO₄. Vamos contar a quantidade de hidrogênios para ver se está tudo certo. 2 vezes 2, 4. E aqui tem 4 hidrogênios. Balanceado bonitinho. Só passar isso para o espaço de resposta. As massas molares aqui foram fornecidas do fosfato de cálcio do ácido sulfúrico. E aí, o que a gente faz? Estequiometria massa-a-massa. Para obter... Desculpa. Qual vai ser a massa de ácido sulfúrico necessário? Então, qual vai ser essa massa partindo de 500 kg de rocha fosfática, com 80% desse cara aqui? Então, eu parto da massa de rocha, chego na massa desse cara aqui. Com a massa desse cara aqui, chego na quantidade de mols desse cara aí. Pela proporção 1 para 2, vou para a quantidade de mols de ácido sulfúrico. Usando a massa molar, vou para a quantidade de massa de ácido sulfúrico. É massa em gramas que ele quer? Não, é massa em quilos. Achei a massa em gramas, vou fazer uma conversão de unidades e acho a massa em quilo. Isso daí seria 5 regras de 3. Só que como eu faço por análise dimensional, vai ficar tudo numa linha, vai ficar tudo numa linha, e eu vou emendando uma regra de 3 na outra. Fica até mais fácil, mais visual, porque você vê o início, o meio e o fim. E eu vou escrevendo embaixo o que é cada coisinha que eu estou usando. Quando chegar no B, você vai entender. Vamos passar isso para o espaço de resposta. Beleza, né? Então, a gente já fez. A fórmula do ânion fosfato é PO4, 3 menos, né? Por causa do cálcio, que tinha 3 para dar vocês mais. E a equação da primeira etapa de ionização do ácido sulfúrico é ácido sulfúrico liberando H⁺ e formando HSO⁴ menos. Beleza? Circulei, fechei. Tem duas partes, porque ele pede sempre duas coisas no item A, duas coisas no item B. Beleza? Segunda parte, né? Equação balanceada. A gente já fez o balanceamento lá em cima. É só copiar no espaço de resposta. Circular por duas pausinhas, né? 1 para 2 para 1 para 2. Suave, tranquilo. Então, a equação balanceada é essa daqui. Agora, vamos para a análise dimensional. Como eu falei, a gente vai partir dos 500 quilos de rocha fosfática, né? Então, massa de rocha fosfática. E aí, eu vou usar a pureza, vou usar o teor. Essa pureza, esse teor, ele está no ácido sulfúrico? Não. Essa pureza, esse teor, está na rocha fosfática. Então, eu já teria que fazer uma regra de 3 para saber. Pô, é 80%, né? O teor, a pureza. Então, de cada 100 rochas fosfáticas, 100 o quê? 100 gramas, 100 quilos, 100 toneladas, eu vou ter 80 gramas, quilos ou toneladas de sulfato, desculpa, de fosfato de cálcio. Então, eu, se eu estou partindo de 500 quilos, eu posso usar a pureza em quilos também. Então, eu vou usar de cada 100 quilos de rocha embaixo para cortar o quilos de rocha, seria uma regrinha de 3. como vão ser 5 por análise dimensional, vai acabar a ficar até mais fácil. Então, você teria que fazer uma regra de 3. Ah, 100 quilos de rocha fosfática tem 80 quilos de fosfato de cálcio, né? Fósf aqui, né? Fosfato de cálcio. 500 quilos teria quanto? Você teria que fazer a conta e achar o número e levar para uma outra regra de 3. Fazer a conta e levar para outra regra de 3. Fazer a conta e levar para outra regra de 3. Eu vou fazer a conta só no final. E eu vou montando ela desse jeito aqui. É assim que a gente faz para a análise dimensional. Todo mundo fica Ah, complica demais. Quando você acostuma a fazer assim, cara, fica uma coisa mais fácil do mundo. Então, saí de quilo de rocha e fui para quilo de fosfato de cálcio utilizando aqui o teor de massa de 80%. Quero quilo? Não, eu vou passar para grama. Por que eu vou passar para grama? Para usar a massa molar e chegar em mols desse cara aqui. Por que eu quero chegar em mols desse cara aqui? Porque um mol de fosfato de cálcio está para dois mols de ácido. sulfúrico é a proporção estequiométrica da reação. Então, vamos lá. Vamos sair de quilo. Um quilo de qualquer coisa tem mil gramas de qualquer coisa. Um quilo de fosfato tem mil gramas de fosfato de cálcio. Cortei quilo, fui para grama. Quero grama? Não. Vou usar a massa molar que o texto me falou. 310 gramas de fosfato de cálcio é um mol de fosfato de cálcio. Então, saí de quilo de rocha, fui para quilograma de fosfato de cálcio. grama de fosfato de cálcio, fui para mol de fosfato de cálcio e agora eu uso a proporção estequiométrica de 1 para 2. Então, 1 mol de fosfato de cálcio está para 2 mols de ácido sulfúrico. Cheguei no ácido sulfúrico. Essa aqui é o principal fator, é a principal parte da nossa regra de 3, da nossa análise dimensional, beleza? Agora, a gente vai usar a massa molar do ácido sulfúrico, né? Então, se aqui em cima estava mol de ácido sulfúrico, aqui embaixo tem que estar mol de ácido sulfúrico para cortar, né? Tem que ter mol de ácido sulfúrico em cima e embaixo. Cortou, cortou. O que é isso daqui? É a massa molar. Então, fazendo essa multiplicação, eu saio de mol de ácido sulfúrico, vou para grama de ácido sulfúrico. Ele quer em grama de ácido sulfúrico? Não. Ele quer em quilograma de ácido sulfúrico. Mil gramas tem 1 quilo. Então, cortou o quilograma de rocha, cortou o quilograma de fosfato de cálcio, cortou grama, cortou mol, cortou mol de ácido sulfúrico, cortou grama, sobrou quilograma e a gente vai fazer a conta. Agora, olha como fica mais legal para análise. Em vez de eu fazer uma conta aqui, fazer outra conta aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui, eu coloco todos os valores no meu rascunho e simplifico. Vejo quem dá para cortar. Fica muito mais fácil. Então, fica 500, que sobrou, vezes 80, que sobrou, vezes... Aí, esse 1.000 aqui, eu já cortei com esse 1.000, vezes 1, aí eu não coloco lá, vezes 2, que é esse 2 aqui, vezes 98, que é esse daqui, e esse 1 eu não preciso colocar. Embaixo, 100, que ficou aqui, 1, não preciso colocar, 310 está ali, e esse 1.000, cortou com esse 1.000 aqui. 500 vezes 80, vezes 2, vezes 98, dividido por 100, dividido por 310. Aí, o que você faz aqui? Você vê que tem um monte de zero, corta esses dois zeros aqui, vai ficar 5 e 1. Corta esse zero do 310, com esse zero do 8, fica 8... Em vez de ficar 80, 310, fica 8, 31. Aí, você pega 2 vezes 50... Não sei se vale a pena fazer 2 vezes 50. Você pode fazer 2 vezes 5, 10, 10 vezes 8, 80. Aí, olha como que ficou muito mais fácil. Em vez de você fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 contas, você faz 80 vezes 98, dividido por 31. Pô, dá para fazer, né? 80 vezes 98, vai dar mais ou menos, né? Como se fosse 100 aqui, né? Então, ficaria quase 100, né? 80 vezes 10, 800, 8.000, aí faltou 2 para ser 8.000. 2 vezes 80, 160, 8.000 menos 160. Isso ia chegar lá em 700 e... Desculpa, 7.840. E 7.840 dividido por 31, 7.840 dividido por 31, você chega em 252,9 kg de ácido sulfúrico, né? Que foi a única unidade que sobrou aqui. É a massa de ácido sulfúrico necessário. Aí, você coloca lá na resposta. Você não precisa circular tudo isso daqui ou só circular o final. Como sobrou espaço de resposta, você coloca a massa de ácido sulfúrico, né? Está bem aqui embaixo. A massa de ácido sulfúrico necessária é de 252,9 kg. Circulou, fechou, vai para a próxima, acabou. Pediu duas coisas no item A, pediu duas coisas no item B. É difícil essa questão? Não é. É uma questão média. Vamos dar um zoom out aqui, né? Não sobrou muito espaço, né? Sobrou esse espacinho aqui. Tinha uma continha para você fazer, né? Não muito difícil. Mas o item A, tranquilo, né? De química geral, átomo e ligação química. E o B já era médio para difícil. Como o item A era fácil para médio, o B era médio para difícil, eu entendi essa questão como média. Mas a prova está inteira nesse nível, tá? Essa daqui é uma das questões mais tranquilas da prova. Conforme for passando, o nível de dificuldade vai aumentando. Para você que está vendo o corte aí, eu vou deixar de sugestão, né? Esta questão da FAMERP 2024, primeiro dia, que foi da primeira fase, né? Do primeiro dia. Que também tem isso de você cruzar a carga, de você também conhecer os compostos iônicos, para a gente treinar o que a gente viu no item A. E essa questão da FUVEST, segunda fase, 2023, para você treinar análise dimensional, treinar estequiometria com teor e pureza. Se quiser, é só clicar aqui nesses dois vídeos, que pode te aprofundar muitos conhecimentos, beleza? Vamos para o próximo? Tchau, tchau.